E olha só gente, termina daqui a pouco em Arassatuba uma fiscalização da polícia militar em veículos que fazem o transporte escolar. A repórter Jéssica Taboas está aqui ao vivo com a gente e tem os detalhes. Oi Jéssica, bom dia. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. É realmente, essa fiscalização começou na segunda-feira, dia 8, e termina daqui a pouquinho, como você mesmo disse, após aí ao meio-dia. Todo esse trabalho, Casa Grande, foi desenvolvido pela equipe dos policiais militares aqui da cidade, realmente para fiscalizar a atual situação das vans escolares que prestam esse serviço aos alunos aqui da cidade. Todas as vans escolares de Arassatuba foram fiscalizadas em todas as escolas aqui da cidade. Essa equipe da polícia fiscalizou o uso correto do cinto de segurança, a condição aí do transporte e também, claro, toda a documentação da condução para saber se estava tudo ok. Mas segundo as últimas informações que nós temos, até agora 130 vans foram fiscalizadas e cinco veículos já foram recolhidos. Nesta operação também deu para verificar aí algumas infrações que estão sendo bem cometidas, viu? Como a falta de autorização, né, que é a licença para poder usar esse veículo como transporte escolar, muitos também não estão usando o tacógrafo, que é um aparelho que mede a velocidade do veículo dentro da cidade. Muitos veículos também não estão com o licenciamento do veículo em dia e também os documentos necessários estão bem regulares, viu, Casa Grande? Mas se você que é pai está, claro, preocupado aí com essa situação e quer fiscalizar de perto, tem como sim, viu? Agora a gente vai escutar a entrevista do policial militar que dá algumas orientações. O carro, ele tem que estar totalmente caracterizado com as letras escritas. O carro também tem que estar com a parte de iluminação adequada pelo DETRAN, que são luzes vermelhas e luzes brancas sinalizando a parte de trás e a parte da frente do veículo. E as escritas. O veículo particular, jamais, jamais, a pessoa pode exercer essa atividade com o veículo descaracterizado, ou seja, um veículo comum. É bom ficar atento mesmo, né? E para você que deseja trabalhar com o transporte escolar, é preciso seguir algumas regras aí do Conselho Nacional de Trânsito. Como ter mais de 21 anos, possuir a carteira de habilitação na categoria D e, claro, ter um curso de especialização para essa área, para ser aí um bom profissional e, claro, com muita segurança para todas as crianças. Casa Grande é com você aí no estúdio. Tá certo, Jéssica. Obrigado pelas informações, informações importantes. Tem muito pai que contrata o serviço escolar e não sabe realmente quais são as recomendações corretas e a Jéssica trouxe para a gente. Bom dia para você, Jéssica. Daqui a pouco ela volta com outras informações aqui da região.